A Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Varso de Alegre convida sindicatos, associações, proprietários, seja parceiros ou herdeiros, a participar de uma audiência pública neste dia 5, quarta-feira, na Câmara Municipal, a partir das 8 horas e 30 minutos da manhã, para discutirmos a questão do programa de regularização fundiária no município de Varso de Alegre. O programa é esse que tem uma importância especial para que os nossos proprietários possam acessar as políticas públicas dos governos municipais, estaduais e federais.